Psicologia Védica com Thiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. A gente está muito acostumado a falar estou estressado, estou estressado, estou estressado, certo? E dentro de uma perspectiva iógica, o que significa esse estresse? Põe a equação matemática na sua frente de uma forma bem simples. Estresse é quando o seu nível de prana não dá conta da quantidade de demanda de prana que é requerido em um determinado tempo. Ok? Então, para ter uma situação estressante, a gente sempre precisa ter três fatores em consideração. A quantidade de prana que você imputa no sistema, que você joga lá dentro. A quantidade de prana que te suga o sistema naquele tempo. E qual é o tempo que você tem para fazer aquela situação? Porque às vezes, suponho, você tem uma dinâmica que você precisa fazer 500. Ok? E você se sente com 500 para fazer, mas tem um de tempo na equação, aí você fala, cara, não vai dar, você fica estressado. Certo? Então, não é só a relação do quanto você tem de energia para fazer com o quanto você tem que fazer. O estresse envolve essa noção de pressão no sistema. Ok? E a pressão aqui está sempre relacionada ao fator tempo. Aí vamos a algumas questões aqui. Nessa equação, Você acha que o fator tempo é uma coisa que você consegue controlar com grande facilidade? Do tipo assim, quando é que é o prazo que a sua empresa precisa entregar o relatório? No geral, a flexibilidade do fator tempo, quando você está lidando com fatores, assim, muito rígidos, você não consegue mexer tanto no quanto aquele fator tempo você consegue mexer. Ok? O fator do... A quantidade de trabalho que você tem que fazer, no geral, o seu chefe vai determinar você. Você pode até negociar com ele, mas não é o negócio que você consegue mexer tanto nessa equação. Ok? Por exemplo, se você está falando de estresse familiar, aí você pode discutir com o marido, etc. Mas se você está falando de estresse na empresa, essa quantidade de trabalho que você tem que fazer e o quanto do tempo que você tem que entregar é relativamente rígido em relação ao fator da equação, que é a quantidade de prana que você tem para resolver. Ok? Então, anota esse. É um aspecto bem importante. Quando você tem muito prana, digamos que você tem uma quantidade de 500 de prana para investir ali naquela tarefa, ok? E suponha que ela precise de 200. Certo? Quando você tem muito mais prana, assim, que a gente chama de nadando de braçada, né? Assim, tipo, está esbanjando de prana, você consegue aumentar a velocidade com que você faz a coisa. E a sua relação com o tempo muda. Ok? Mas quando você está ali, o negócio te pede 200, você tem 210, você já está, tipo, com o narizinho para fora, vendo que você não se afoga. Ok? Então, num curto prazo, o que a gente pode botar de mais efetivo nessa equação é a quantidade de prana que a gente consegue aumentar dentro do teu sistema. Ok? Num médio e longo prazo, as outras variáveis ficam mais flexíveis. Mas no curto prazo, num prazo de um mês que seja, dificilmente você vai conseguir mudar as outras coisas de uma forma tão efetiva. Ok? Até aqui? Então, no ocidente, tem muito essa ideia de que, assim, ah, eu vou me alimentar de comida viva, porque a comida viva tem prana. Eu vou me alimentar de comida crua, porque o crudivorismo dá prana. Eu não sei se você já escutou esse tipo de interpretação. Mas a ideia do Ayurveda é, quem aumenta a prana, mesmo no sistema, é pranayama. Pranayama é a palavra que significa em português. Aquilo que faz você ganhar, acumular, ter mais prana. Ok? Aí, isso é uma parte da conversa. A outra parte da conversa é a qualidade com que o prana está fluindo no teu sistema. Ok? Então, a gente fez um aspecto mais quantitativo primeiro. Agora, a gente está indo para um aspecto mais qualitativo. Certo? Então, vamos redefinir o estresse. A gente define o estresse em relação ao prana em um olhar quantitativo. Ok? No aspecto qualitativo, no yoga, a gente tem três estados mentais distintos. Bem distintos. Um onde você está centrado. E o mundo pode estar caindo em cima de você, mas você está, opa, um pouco para cá, opa, um pouco para lá. Ok? Então, esse estado centrado, ele chama, assim, a gente poderia traduzir essa palavra como um estado esclarecido. Você consegue ter clareza do tamanho do problema que você tem, das ferramentas que você tem para resolver ele e do que você precisa para fazer ele. Ali. Ok? Então, de novo. No estado esclarecido, dois pontos. Você tem clareza do tamanho do problema. Você tem clareza do quais são as ferramentas que você tem para resolver o problema. E você tem clareza do como operar essas ferramentas para resolver ele. Ok? Então, esse é um estado sátvico ou sátua. Você vai ver sátua escrito de diversas formas, mas aqui você pode escrever como s, a, t, t, v, a. Ok? Então, sát tem essa noção de ser permanente. É aquilo que é absoluto, vamos colocar assim em português. E tuá é a característica disso. Então, quando você está muito centrado, você consegue ver o tamanho do problema apenas como o tamanho do problema, você não fica desesperado, apavorado, etc. E tal, e você fala, ok, está rolando um incêndio, vamos descer aqui pela escada, todo mundo segue a orientação da brigada de incêndio, todo mundo sai do prédio de boa. Ok? Então, nesse caso, às vezes você, com 200 de prana na tua conta quantitativa, e 200 do que tem que resolver isso com uma mente sátivica, você resolve. Porque você fala, ok, o negócio está puxado, mas eu estou centrado, então foi. Ok? Então, a ideia do pranayama não é só aumentar a quantidade de prana, é melhorar a qualidade de como o prana está fluindo dentro do nosso sistema. O nosso objetivo é incrementar esse fluxo harmonioso do prana dentro do nosso sistema. Ok? Porque dentro dessa perspectiva que a gente está conversando, quando você tem uma quantidade equivalente de prana e funcionando no estado sátivico, você pode ter os problemas externos que forem, mas dentro de você você não vivencia aquilo de uma forma estressada. Ok? Vamos para o segundo estado da mente, ele se chama rajas. Ok? O primeiro se chama sátua, o segundo se chama rajas. E rajas é como se a tua mente ela ficasse desejosa, ela fica buscando cores. A palavra tem muito a ver com essa noção de que ela fica encantada. Sabe quando uma criança entra numa loja de brinquedo e ela fica com um olho assim para um lado e para o outro e falando eu quero esse, eu quero aquele, eu quero esse, eu quero esse. Então a gente como adulto faz a mesma coisa, só que a loja de brinquedo que a gente entra são outras lojas de brinquedo, mas o efeito na mente é o mesmo que é o estado rajás. Ok? Então nesse estado rajásico o nosso fluxo de energia ele fica instável. Ok? Uma hora você está super animada, outra hora você está super desanimada, uma hora você está super eufórica, outra hora você está meio que depressiva. Ok? Fica nessa montanha russa. E a imagem para ter essa noção é que quando você está indo bem, você acha que está tudo muito bem, que vai dar tudo certo, quando está indo mal, você acha que está tudo indo muito mal e que vai dar tudo errado. Fica uma montanha russa de sobe em cima e sobe e desce. Então no estado rajásico, se você aumenta a quantidade de prana no teu sistema, muitas vezes ele vai ficar mais instável e você vai pisar mais fundo no acelerador do carro e bater no muro. Ok? Então nesse estado não é necessariamente a ideia de aumentar a quantidade de prana e sim melhorar o fluxo do prana. Sabe quando você sente que você está com energia para fazer o negócio, só que tua mente parece estar meio desorganizada, meio agitada demais, e você vê que você está com energia para fazer, mas você não está conseguindo fazer? Certo? Você consegue ter essa vivência em algum lugar da tua memória? Esse é um estado rajásico, onde você faz muito esforço, você até alcança o resultado, mas você chega meio que lá sangrando, sabe? Tipo, com aquela sensação de que foi uma luta contra um leão. Ok? No terceiro estado da mente, ele é um estado mais obscurecido, mais tapado, mais dopado, é a palavra em português que a gente tem para isso. Ok? Nesse estado, você pode até estar com 5 milhões de energias ali, no geral não está, no geral você está bem ruim, mas você não tem vontade de fazer nada, você está como uma pedra, meio que inerte. Ok? Se no problema do rádias é que você tem excesso de paixões, no problema do tamas é que você prefere morrer, que a vida não tem sentido. Ok? Então, nesse estado tamásico, você, no geral, via de regra, se supõe que você tem 200 lá para ser a tarefa que você tem que ser cumprida, você está com 50, menos 20, quando passou do zero é que você, digamos assim, está doente. Ok? Então, a pessoa, ela está doente e não vê propósito naquilo que ela está fazendo. No estado rajásico, ela está doente, mas ela ainda vê algum propósito naquilo, e ela briga com a doença, toma umas vitaminas, não sei o que e tal, porque tem que concluir o trabalho. No estado tamásico, ele fala, cara, isso daqui não tem o menor sentido e eu estou morrendo aqui, eu queria que, sabe, aquela frase, hoje eu queria tomar uma pílula e não acordar amanhã. Quantas vezes você já escutou algo do gênero assim, de pessoas no estado tamásico? Você consegue ver esse tipo de situação na tua memória? Sabe, essas pessoas que tipo, elas não estão nem querendo lutar. Ok? Então, a ideia de lidar com o estresse que a gente está vendo aqui, não é só você fazer pranayama e você fazer olhação e você ter uma alimentação ayurveda e etc e tal. Ok? O ayurveda vai ajudar você diretamente a aumentar a quantidade de prana no teu sistema, seguindo essa rotina ayurveda. Ok? mas existe um outro passo que é melhorar a qualidade da mente. Deixar ela mais sática. Para quando vier o furacão, de vez em quando isso acontece, então rola um tufão aqui agora, você está num lugar suficientemente centrado que se você está no meio do tufão ou etc, você vai ter clareza de que naquele momento você precisa fazer alguma coisa para sobreviver aquilo e você não vai ficar nem reclamando porque aquilo está acontecendo e nem do tipo morrendo de medo porque aquilo vai te matar. E como é que a gente faz para aumentar a quantidade de sátua no nosso sistema? A gente faz algum tipo de prática pessoal, não vou botar aqui necessariamente o nome espiritual, algum tipo de prática pessoal que envolva você se sentir mais conectado com o universo, com o cosmos, com o planeta, com o Gaia, com o divino, com o Deus ou qualquer coisa que seja. Ok? Porque a ideia é quanto mais você se sente conectado com um algo maior, mais o teu sistema modula nessa frequência sátifica. Ok? E mais você chega na mesma situação de trabalho que você estava e por mais que o fator de estresse continue ali fora te demandando entregar aquela quantidade toda de material naquele dia não sei o que blá 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 você fala ok, que bom que eu tenho trabalho, ok, que bom que pelo menos eu tenho capacidade de resolver isso, que bom que eu tenho saúde. Você arranja alguma coisa para ser grato na tua vida, para naquele momento você falar ok, o estresse está aí, mas eu tenho algum grau de gratidão interna para ajudar a manter a minha mente limpa dessas poluições de tamas e radias. No Ayurveda você provavelmente já ouviu falar que pata, pita e capa são doshas. Isso não é exatamente isso, mas ok. Radias e tamas são os doshas da mente. E dosha aqui a gente está usando no sentido mais etimológico da palavra que é aquilo que polui algo, aquilo que corrompe algo. Ok? Então na nossa mente radias e tamas poluem a nossa capacidade de estar conectadas com o universo, com o divino, etc. E o nosso papel aqui na psicoterapia do Ayurveda, yoga, veda, etc., que você quiser chamar, é começar a cultivar um estado mental mais sátil, porque isso diminui o nosso processo aflitivo diante do estresse. Ficou claro? sim? Guardamos algumas palavrinhas novas no nosso sistema. Então a palavra final disso, só pra gente fechar, que é um conceito do Ayurveda, que é a psicoterapia do Ayurveda, se chama sátua vajaya. Sátua, você já sabe qual é a palavra, ok? E vajaya tem uma noção de incremento barra vitória, que é fazer com que a gente tenha uma prática de cultivar um estado mental adequado, independente se a gente está estressado ou não, ok? Na nossa perspectiva ocidental, a gente só vai no médico quando a gente está doente, a gente só vai no psicólogo quando a gente está mal. A ideia do que a gente está conversando aqui é, independente de se você estiver doente, o Ayurveda é válido, independente se você está se sentindo mal, psicologicamente falando, essa prática de sátua, ela é uma coisa que você não só pode, mas deve, deveria praticar todo dia, porque isso ajuda você a enfrentar as tempestades quando elas vierem também. Ficou claro? Sim? Vamos à parte aplicada disso agora. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Védica. Senta, assiste lá, que tem um material muito bom.